Ação Ação O que aconteceu no meu dia, na Renda do Reganço, a companhia de dança de Lisboa, aproveitou a sua estudia, para dar sensações de formação. Durante alguns dias, jovens e crianças aprenderam técnicas novas e ainda puderam acompanhar o atleta gráfico. Aulas de iniciação à dança, acenderiam-se num ciclo significativo de introdução. Aulas de iniciação à dança, acenderiam-nos mais na base dos jogos. Aulas de iniciação à dança, acenderiam-nos mais na base dos jogos. Aulas de iniciação à dança, acenderiam-nos mais na base dos jogos. Muitas coisas a sair na natureza e agora aquilo que nós temos capacidade de passar para dentro. Ou seja, eu que quero explicar um braço, eu vou poder fazê-lo. Eu que quero explicar um braço, eu vou poder fazê-lo. A capacidade de observação e interiorização. A presença da companhia da dança será mais uma referência para estes jovens interessados nas técnicas da dança contemporânea e clássica. Uma iniciativa de saúde cultural portugueses que muito agradou ao público da cidade da França. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O dia de Portugal das Comunidades de Camões, dedicada a José Afonso, este balado retrata momentos vividos antes e depois do dia 25 de abril. A falta de liberdade de viver em Portugal, nos países africanos da língua portuguesa antes do 25 de abril, foram demonstrados, através das expressões dos bailarinos, na primeira parte da peça, na abertura do horizonte, a cidade de Utopia. O dia de Portugal das Comunidades de Camões, dedicada a José Afonso, a cidade de Utopia. A cidade de Portugal das Comunidades de Camões, dedicada a José Afonso, a cidade de Utopia. A cidade de Utopia. A cidade de Portugal das Comunidades de Camões, dedicada a Juntos, A cidade de Utopia. A cidade de Utopia. O movimento é o peso da luz e significa falta de liberdade, que é traduzido em termos de movimento pela contenção de movimentos e é impossível Mas gradualmente sonhava-se com o dia da liberdade, graças ao esforço e a dedicação de pessoas como José Afonso Tuares Carlos Tuares e muitos outros Música 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 E por isso nós consideramos que, na abertura do horizonte, só poderia depois de termos presente em mente e em perspectiva a cidade da utopia, ou seja, o lugar ao sonho desperto, porque o José Afonso tinha os caras vêm sentidos no chão, não sonhava, não havíamos, não havíamos, não havíamos, não havíamos sido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.